Olá amigos, vamos refletir em algumas lições da leitura de hoje. Este capítulo apresenta o encerramento da campanha contra os amonitas e as façanhas de alguns heróis israelitas em suas lutas com os gigantes filisteus. A primavera era a estação adequada quando normalmente os exércitos saiam para o combate pois as chuvas cessavam e as plantações ficavam maduras e forneciam alimento para os exércitos invasores. Dessa vez, enquanto o exército estava em combate, Davi decidiu ficar em Jerusalém. Versículos 4 a 7 A descrição da vitória de Israel sobre os gigantes filisteus mostra que o povo de Deus, como Davi, também podia derrotar os gigantes. Sibecai, Elanã, Jônatas foram homens que realizaram façanhas quando Davi tinha parado de lutar contra os gigantes. Isso mostra que Deus continuará a levantar líderes em todas as gerações. Um bom líder sempre deixa um bom legado por meio de seu exemplo e ensino assim como Davi fez com os que lutavam com ele. A partir do versículo 8 entendemos que a vitória de Davi na conquista de seus inimigos não trouxe somente bem-estar para ele e seu governo mas também abriu caminho para o reinado de seu filho Salomão. Isso quer dizer que nossas vitórias de hoje com a ajuda de Deus também podem ser uma bênção enorme para a próxima geração. Que assim seja tenha um lindo dia com as bênçãos do Pai Celestial.